Quando eu chegar pras amigas tu vai perguntar o meu nome Tu diz que é do menino moderno, o esquema com o bonde consome Do jeito certo na vida é errada, se pá milionário virou magnata Gostando luxo e abusando, se o que se tu for dá uma forgada Mas vida onde vem tu corre, não se apresenta Se falar que tu folga mais rápido, eu vou falar que é lenda Se tu folga, nós joga em dobro, mas a falta se for de pacote Falarão que não está louco, julga se for no camarote E o foda é falar que os caras não tão embrasado Tentar avaliar o copo, os caras é milionário Mas não tem hectare, se faz até pra tirar o lazer Tempo de golfe, quadra de tênis, como que eu vou descrever? Pergunta pras cretinas quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandidas em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar tu pode falar que eu sou louco Redornudos que não for esse é os meninos do tom Pergunta pras cretinas quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandidas em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar tu pode falar que eu sou louco Redornudos que não for esse é os meninos do tom Quando eu chegar pra essa vida tu vai perguntar o meu nome Tudo certo, menino moderno, isso é maconha, o robô te consome O jeito certo na vida é errada, tipo milionário virou maconha Gastando luxo e abusando, suqueci tu foda uma forgada Mas vida onde vem que o corre não se apresenta Se falar que tu foda mais, eu vou falar que é lenda Se tu foda nós chega em dobro, mas a falta se for de pacote Falarão que nós tá louco, julga se for no camarote E o foda é falar que os cara não tão embrasado Canta a varia, o copo os cara é milionário Mas salta em hectare, se faz até pra tirar o lazer Campo de golfe, quadra de tênis, como que eu vou descrever? Pergunta pras cretinas quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandido em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar, tu pode falar que eu sou louco Redorando dos que não for, esse é os menino do tom Pergunta pras cretinas quem é os mais mais da quebrada Pergunta pras bandido em quem que elas tão gamadas Se elas não confirmar, tu pode falar que eu sou louco Redorando dos que não for, esse é os menino do tom O Zé Calcaga até perde a linha Só porque nos clipe esse mano arregaça Dá um salve no Youtube, detorna fã Que esse mano é o Rafa Obrigado